Muita merda... Mas foi isso que... Puta merda... Mas menos mais que você... Duas voltas... Duas voltas... Duas voltas... Duas voltas... Duas voltas... Quantas voltas tem que chegar a prova? Seis... Cinco voltas... Eu acho que... Uma hora eu mando a pintar de prata... Seis voltas... 7 voltas Jú, você não quer parar pra medir a bateria, não? Essa é a bateria ruim, hein? F***, tem, Jú. Do cacete. Ah, com a raia eu tô papo, cara. Ó, mas você viu o tamanho da volta que eu dei, não tô dando volta em cima do... Mas não anda mais que o 21. Esse cara, ele tem o 21 e tem o 25, ele tem uns 3. Se você quiser o 25... Mas é no E-B ou é aqui? É no E-B. Ah, é no E-B. E aí, Abraão? P***. Legal, né? Agora eu vou pôr o rio. Vou pôr a minha fera aí, não. Quer ver essa temperatura agora? É. Você vai ficar bobo. Você não vai querer tá. Vê se não fundiu o eixo aí. É. Depois cola. Bateria é a coisa mais quente que tem. Põe a bunda, põe o dedo na bunda do motor. Nossa, p*** tá queimando tudo. Nossa, não esquentou nada. Não, pesão esse conjunto, cara. Esse conjunto desse motorzinho. P***. E ó, 1450 com 3.4, hein? P***. P***.